O Roça é bom! Fie se divulga! Toma e vê se me respeita! Há uma porta entre nós, vai ter que abrir, ou vai! Há um destino, vai impedir, ou vai! Quando um homem e mulher, se toca acordar, é mais fácil viver em paz! Há uma estação, onde o trem tem que parar, numa contramão, esperando ela voltar, Pra poder seguir, seguir sua sonha, pois é só assim, a gente pode encontrar, o amor! Fie se divulga! Toma e vê se me respeita! Há uma chance, da gente se encontrar, rola! Há uma ponte pra nós dois, algum lugar, rola! Quando um homem e mulher, se toca acordar, há uma força que nos separa! Há uma porta entre nós, vai ter que abrir, ou vai! Há um beijo que ninguém vai impedir, ou vai! Quando um homem e mulher, se toca acordar, é mais fácil viver em paz! Há uma estação, onde o trem tem que parar, numa contramão, esperando ela voltar, Pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim, a gente pode encontrar, o amor! Porra Cigarante! Porra Cigarante! É sim! É sim! Em nome de João Henrique Gonçalves, eu sou o Forró de Cigarote Barbearia, salão forte visual, senhor Beleze Descantou Pé de Souza, marca de fete Amantes do Forró Boa, senhor! DS Divulga Eu sou agora, agora Não uma saudade depois Seus carinhos pela vida vão Antes que o fim Parem de nós dois Eu quero a sua companhia Caminhar na mesma direção Exceto que um certo dia A vida você vai Tem alguma distração Quero cores sem vida Seu sorriso a mim ilumina E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxergar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Tem vida Feliz Comida Conja de amor Eu quero vir Ver a vida Quero flores Tem vida Comida Conja de amor E as lágrimas de despedida Porra, que se garante É sim Bora, Gustavão Bora, Gustavo Lima Deixa estourar Bora, capitão É, estando DS Divulga Porra, agora Não uma saudade depois Seus carinhos Seus carinhos Ter na vida Fala Antes que o fim Quarentenações Eu quero a sua companhia Caminhar na mesma direção Exceto que um certo dia A vida nos separe Tem alguma Comida Quero flores Sem vida Seu sorriso Me ilumina E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxergar Eu quero vir Ter uma vida Quero Em vidas Escolhidas Um jardim do amor E as lágrimas de despedida Eu quero vir Ter uma vida Quero flores Em vidas Comidas Com jardim do amor E as lágrimas de despedida Comida Regarde Segurante Ao vivo No forrado Bobado GC Divulgações Meu parceiro Jânio Socorça Olhem A casa dos meus sonhos É pena de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor e solidão A casa dos meus sonhos É pena de ilusão E vive sempre cheia de amor De amor e solidão Eu sei que esse sol Vão de aparecer A luz que existe em mim Me enrolar pra minha alma iluminar A luz é por você Me enrolar pra minha alma iluminar Me enrolar pra mim Esperar no lindo amanhecer Eu sei que esse sol Vão de aparecer A luz que existe em mim Me enrolar pra minha alma iluminar Me enrolar pra minha alma iluminar Agora mais um se garante Eita seu menino Você terminou com ele tá chorando Ver água com açúcar O meu amor E se eu te contar que a casa acabou O meu amor O meu amor Eita seu menino Eita seu menino Eita seu menino Prova um beijo Prova um beijo meu Prova um beijo O meu amor Eita sua menino Eita seu menino Eita seu menino Eita seu menino Um no outro e não não Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta ou não muda Se você vê se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Eu vejo o meu Antes de desistir do amor Tenta ou não muda Se você vê se joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova Eu vejo o meu Gravando tudo pra mim Meu parceiro da aula sou Tô roda o balbando Bora mesmo atropalha Ô roçado velho pesado E é assim divulga Quem diria você Insistindo em ver Era conservador E iria brigar Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora deu adeus Pois o que é o sonho meu Aquela criatura E te amou não tinha mais E os teus braços devolvi Nossa história já esqueci Quanta gente não cuida Que o amor é liso, pai Vem! Pai, tem que te olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Que dessa vez você vai Ela vai sentir Eu sei que vai Eu tenho a mente Será ela que dessa vez você vai Trair A música da minha patroa Simbora, vou te marcar Vixinho de cerveja A música da minha patroa Quem diria você Insistir em dizer Era conservador E iria me dar Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora deu adeus Pois o fim dos sonhos meus Aquela criatura Que te amou não tinha mais E outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quanta gente não cuida De uma flor ele se vai Vai! Tem que te olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Que da meu canto eu sei Vai! Será ela que dessa vez você vai Trair Ela vai sentir Eu sei que vai Tem que te olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida Por toda a vida Escuta meu canto eu sei que vai Será ela que dessa vez você vai Será ela que dessa vez você vai Trair Ela vai sentir O tempo que eu esquece tudo Eu me encerrei Só que ela que nem ganhava Por que chorei A vida já deu praiva O traidor A vida é uma nova chance E eu vou A vida é uma nova chance O tempo que eu mando Eu continues A vida é uma nova chance E a vida以内 É uma nova chance Quando você está Um momento de não Encerramento O tempo que eu deixo Para uma nova chance V.S. Divulga Vou te alinar como ninguém E pra sempre estar Te mostrar que existe alguém Te fazer delirar Esse amor que nos uniu Está difícil de achar A paixão me consumiu Quero ao teu lado estar Vem amor Vem amor Por favor não me deixe Vem amor Vem amor Quero sempre ao teu lado estar Bora porra que se garante E não pedi Jornal da Cazaz Cazaz porra que se garante Bora Jornal da Cazaz Deixa eu estourar Juscelino Cedê V.S. Divulga Eu jamais imaginei Te amar tanto assim A paixão me consumiu Tomou conta de mim Vem amor Vem amor Por favor não me deixe Vem amor Quero sempre ao teu lado estar Porra que se garante Grava aí meu parceiro da Laçom É desse jeito Em nome de Pronto Cabo de Marcas Seu veículo de qualidade Você só encontra na Pronto Cabo Meu patrão Rafael Bora Léo Vem se instalar Vamos juntos V.S. Divulga Amo com você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar E o meu coração é seu Eu Sei que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta Um grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que dessa vez Vai ser Se não eu vou morrer T.S. Divulga Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Eu vou morrer T.S. Divulga Se você não me quer É bem melhor Fala Seu silêncio me mal Para dar e me faz Chora Só fiz um jogo Para os meus sentimentos Se estiver em outra Que gostar dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Eu perco de quem eu vou É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre você é meu bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Dá uma dinheiro que apaga a sua traição Em nome de Pronto Car Multimarques Meu patrão Rafael Coralel Seu veículo de qualidade Você só encontra na Pronto Car Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me mal Para dar e me faz Chora Só usou o jogo Para os meus sentimentos Se estiver em outra Que gostar dizer Sei que a verdade dói Mas tenho que entender Todo o tempo que passamos Eu perco de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pede meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que não é sempre Você vê o bolsão Nem por um milhão Nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição C.S. C.R.U.G.C. C.R.U.G.C. Meu patrão Genilson Costa Está junto com a gente De Monte Carmelo Pra esse mundão de forró Olha aí Olha a Silvana Multimarca É A marca de Best Sileu É uma vez forte Olha só você Pois de quem perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu tive Sonhos que sonhei Que sumam-se em paz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena amor Se pena Que pena amor Agora meu parceiro Juscelino C10 E M.M. Divulgações O rei das exclusividades Vamos junto Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu tive Sonhos que sonhei Que sumam-se em paz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão A louca paixão É tarde demais E pena E pena amor E pena E pena amor E pena amor E pena amor E pena amor Eu sigo A minha ilusão E pena amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.